Bom dia a todos os leoninos inscritos aqui no canal hoje. Obrigada, queridos, pela tua companhia. Que Deus esteja sempre contigo. A leitura, ela tá na energia geral de leão, elemento, fogo. Mas se você tiver a necessidade de fazer uma leitura mais aprofundada, mais detalhada, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir de agora. O Pai do Céu nos abençoe e nos livre de tudo mal. Amém? Vamos lá para a nossa mensagem. Vou tirar em três acontecimentos importantes para leão hoje, quinta-feira. É que diz que alguém vai te procurar, mas essa pessoa que vai te procurar ou voltar a te procurar é alguém que tá mal intencionado. Então, o leão deve abrir seus olhos. Uma boa notícia também chega até vocês. Hoje vocês terão um gasto ou um prejuízo financeiro. Amém? A gente dá início à nossa leitura a partir de agora. Finalização de ciclo para quem está mexendo com divórcio, inventário ou coisa semelhante. Aqui diz que um ciclo vai ser finalizado na tua vida, aonde haverá um recomeço, novas oportunidades surgindo e você literalmente recomeçando. Aqui diz que você terá... É bem forte o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer, queridos. É como se você tivesse... Aqui há duas situações. Ou o leão vai ter duas perdas. Ou... e tem a ver com o carro. Ou vai haver aí um... Um... como que eu posso dizer? Vai haver um conflito no trânsito e que vai... E que vai haver ali duas perdas nesse conflito. Perdas materiais. Gente, não é perda financeira. Eu vou repetir, tentar explicar pra vocês. Aqui fala sobre duas perdas e tem a ver com o carro. Uma energia bastante pesada. Pode ser duas pessoas partindo em um acidente de carro. Ou pode ser em uma colisão, dois carros se perdendo total. Ok? A energia é pesada, mas eu tenho que falar. Vocês precisam interceder, precisam orar quando vocês forem sair de casa ou pessoas ali que vocês amam. Vocês terão também aqui uma grande realização no setor financeiro. Algo muito bom vem na sua direção. Tu consegue alcançar equilíbrio e estabilidade também. No amoroso, vocês estarão começando um novo relacionamento. Dando a oportunidade a alguém a entrar na tua vida de alguma maneira. Setor de trabalho, eu vejo algumas preocupações. Eu sinto que é como se você não estivesse bem ou não estivesse feliz nesse ambiente. Hoje, há uma dificuldade muito grande de se adaptar ou de conviver ali com algumas pessoas. Você também vai perceber, Leão, a indiferença da pessoa com quem você está conversando ou com quem você está saindo. Você vai perceber a frieza e a maneira que essa pessoa irá te tratar. Alguém que te julgou, alguém que te feriu há algum tempo atrás, essa pessoa literalmente estará mudando o comportamento dela para com você. Essa pessoa estará tentando se reaproximar. Sobre a família, eu vejo mudanças. Alguém que está afastado, alguém que se magoou, vocês estarão liberando o pé da hora. No financeiro, as coisas estarão se arrumando. É como se você conseguisse colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no seu devido lugar. Claro que não vai ser uma tarefa fácil, mas vocês terão êxito e terão vitória. Para quem está desempregado, um novo contrato no setor de trabalho vai ser assinado e traz para a sua vida equilíbrio. No amoroso, haverá um conflito, um desentendimento por uma bobagem entre você e a pessoa amada. E você não saberá lidar com esse conflito. Aqui diz que tem uma figura masculina. Esse homem tem uma ligação muito forte contigo, Léon. Eu sinto que esse homem está muito perto de finalizar um ciclo, mais um ciclo da vida. É como se esse homem estivesse muito próximo de partir. Eu tenho um vínculo muito forte com esse homem. No financeiro, o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. No amoroso, vocês estarão em busca de um novo relacionamento. Estarão deixando para trás tudo aquilo que te fez sofrer, tudo aquilo que te desestrutura, tudo aquilo que não te faz bem. Há uma oportunidade também de trabalho no passado. É como se houvesse aqui uma oportunidade para você trabalhar em um lugar que você já trabalhou antes. E dará muito certo. Um documento importante vai ser assinado dentro dos próximos dias. E esse documento, ele traz uma mudança, como se pode ser uma nova oportunidade, um novo contrato aqui de trabalho sendo assinado. Alguma coisa, talvez, que você está esperando assinar e que está demorando. Mas aqui diz que a dificuldade, ela é passageira. Então, há duas situações. Ou você está esperando esse documento já há algum tempo e você está ansioso para assinar. Ou você vai ter ali um pouco de dificuldade em tomar decisões importantes em relação a isso. Você vai perceber uma mulher do signo de Ares, Leão Sagitário. Essa mulher tentando saber da tua vida a todo custo. E vocês estarão observando essa mulher e isso te fazendo... Te deixando triste. No financeiro, haverá grandes mudanças na tua vida. Você também vai fazer uma viagem de maneira inesperada. No amoroso, eu vejo grandes vitórias e o fim das dificuldades. Você conseguirá alcançar a estabilidade que você tanto almeja. Aqui diz que não só uma pessoa, mas duas pessoas do passado voltarão a te procurar. Sobre a família, haverá situações que tu não saberá lidar. Vem dinheiro inesperado na energia de Leão e esse dinheiro, ele chega na hora certa, no tempo certo. Há uma necessidade de se reconstruir, de recomeçar, de iniciar uma nova caminhada. No amoroso, vocês se sentirão cansados e sobrecarregados. Há um sentimento também de tristeza, de muita luta. Há um sentimento de solidão. É como se Leão, às vezes, estivesse rodeado de gente, mas se sentisse só. Amém? Queridos, eu vou ficando por aqui. Já desejo um excelente dia pra você. Obrigada pela tua companhia. Até a próxima.